Então pessoal, hoje a gente vai falar do Ubuntu Unity, uma distribuição que é base Ubuntu, só que utiliza o Unity, o falecido Unity, como interface padrão. Hoje a gente sabe que o Ubuntu utiliza o Gnome Shell. Então o Ubuntu Unity é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2020, foi lançado e criado por uma criança de 10 anos em 2020, hoje ela deve ter 14, 15 anos. Mas em 2022, na versão 22.10, ela se tornou um flavor, um sabor oficial do Ubuntu, olha que legal. Como eu havia dito, o padrão dele é utilizar o Unity como ambiente de trabalho padrão, e antes do pré-lançamento, o nome que era dado não era Ubuntu Unity, era Ubuntu e Ubuntu Unity Remix. Para quem não sabe, o Unity foi inserido no Ubuntu em 2011, então era um ambiente de trabalho bastante marcante, então você batia o olho e tem uma identidade visual, é bem única aqui no mundo Linux. Então você pode ver um computador de longe assim, se tiver a Unity ali rodando, você vai saber que é Ubuntu rodando. Então eles conseguiram fazer esse feito, e muito bem feito, é ter essa identidade visual de cores, etc, trazer aí para o seu ambiente de trabalho. Não sei porque descontinuaram, porque era um projeto bem legal. O site oficial aqui do Ubuntu Unity é o UbuntuUnity.org, não tem muita coisa, muita informação aqui, tem só as postagens deles, etc. E a gente vai ter aqui, para baixar, baixar aqui as versões, de acordo ali, 24.10, Ubuntu Lumiri, 24.10 também, versão para Ubuntu Lumiri, você pode baixar. Ou a 24.04.1, LTS no caso seria Long Term Support, ou suporte de longo prazo, que é as características. Então basicamente não é um projeto que ele visa inserir muitas coisas novas, etc, programas, mas é para trazer realmente e manter o Unity. É como o Ubiports, que também era um outro projeto legal, é um projeto legal do Ubuntu, só que eles continuaram e a comunidade acabou abastecendo e continuando esse projeto. O Ubiports é Ubuntu voltado para celulares, é bem legal. Não roda aí por padrão o Android, né? Então aqui tem a equipe, etc. Então quem quiser dar uma olhada, é só baixar e tacar o pau aqui. A gente vai iniciar o sistema aqui, então try or install Ubuntu, né? Aqui a versão do Grub, tá? Vou botar aqui para dar uma olhada, né? Depois a gente vai fazer a instalação, obviamente. E depois a gente faz os testes aí com você, tá? Então o Ubuntu Unity, logo marca aqui, bem legal. Lembrando que hoje em dia é um flavor, né? Um sabor oficial do Ubuntu. E aqui está o nosso cara, cara. Bonitão, hein, cara? As cores aqui não são as cores que a gente está acostumado do Ubuntu, que é o roxo com laranja, né? Mas também, como eu falei, se eu olho de longe isso aqui dá para saber que é o Ubuntu rodando, né? Bonito para caramba. Aqui já tem de início uma telinha aqui, Board Shortcuts, que é basicamente os atalhos, teclas de atalho que você pode estar utilizando, tá? Eu não sou mestre aí no Unity, né? Eu acho que é a segunda vez que eu estou testando aqui o Unity, né? Testei há uns 6, 7 anos atrás, até um pouco mais. E agora é a segunda vez que eu estou testando, tá? Mas eu trouxe aqui para mostrar para a galera que tem o projeto e ainda continua vivo, né? Eu não vou olhar muito a interface agora, tá? Eu vou fazer a instalação. Tudo indica aqui que eles estão utilizando o Calamares. Ah, o laranja está por aqui. Então vou clicar aqui no Calamares. 50 pontos aqui por estar utilizando o instalador Calamares, né? É aqui a linguagem do sistema. Vou botar português do Brasil. Vou botar São Paulo, ó. O próximo, que é o mapa do teclado. Já seleciono o português do Brasil, que está de full mesmo, né? O meu mapa do teclado. É customização, modo de instalação. Ó, tem algumas coisas aqui que não... Não está traduzido, né? A gente tem 3 tipos de instalação. Isso aqui é legal, hein, cara? Agora, instalação full. Olha, já selecionou todos os aplicativos que vêm aqui. No caso, Element, que é do Matrix, né? O Thunderbird, que é para cliente de e-mail. Uma virtualização... Uma virtualizadora aqui. O Virtual Machine Manager. E o Krita aqui embaixo, né? A gente tem a instalação normal, tá? Sem... A gente pode ir adicionando. E instalação mínima, que ela vem somente com o ambiente de trabalho e Unity, tá? Então a gente vai pegar a instalação normal, né? Vou botar o Element e o Thunderbird aqui. Vou botar todos aqui. Que no caso é uma instalação full, né? Então vamos só tirar o Krita aqui. Aqui sim, vou selecionar para fazer o download e os updates, né? No caso ele vai fazendo a instalação e já fazendo o download dos updates e tal e vai fazendo a instalação, né? Legal. Então vou botar assim. Próximo. Formatar o disco. Está em UFI aqui. Vou usar o modo manual. Vou botar em modo formatar disco, tá? Swap em arquivo mesmo. XT4. Aqui, criptografar sistema. Vou criptografar para ver. Vou botar assim. Um, dois, três. Próximo. Nome. Está automaticamente? Não. Quero ver a telinha como que vai estar. Aqui o resumo, né? E instalar, tá? Então a gente pode ver que a instalação com o Calamares se torna muito simples, né? Eu já falei em várias vezes, né? Mas não custa repetir porque sempre tem gente nova entrando. E eu vou ver o tempo de instalação que vai demorar. Lembrando que eu estou virtualizando, né? São as 7h42 da noite. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui para ele fazer essa cópia do sistema para o HD virtual aí, tá? Agora a instalação feita demorou cerca de 5 minutos, cara. É Calamares, é Calamares, né? Não tem como dizer. E o sistema, aparentemente, ele é bem enxuto também. Então a gente vai reiniciar agora aqui. Dar um concluído. E a gente vai ver o sistema em si. Agora a gente vai fazer o review do sistema em si. O que é o disco, né? Bonitinho. Estou acostumado com distribuição que é no próprio Shellzão ali que a gente desbloqueia. A telinha assim é bonitinha. Acertou a tela aqui. Agora acertou. Show! Então, mesmo ambiente que a gente viu ali na Live CD, né? Atalho de teclado. Agora está tudo em português. Bastante atalho aqui, né? Deixar aqui. O Alpeper é bonito. Vamos começar pela barra superior aqui, tá? Depois a gente vai para a barra do lado esquerdo aqui. Aqui a gente tem um esquema novo, tá? Aparentemente, isso aqui não tinha no Ubuntu original, né? Que é para trocar temas, ó. Vamos ver. Deixa eu ir tema aqui para ver o que vai rolar. Então, aqui está em modo, possivelmente, modo white, né? Deixa eu ver se vai alterar aqui os ícones conforme a gente troca. Acho que o item tem um modo rápido, né? Laranjinha, legal. Aqui as cores a gente pode também alterar. Então, no default, vamos botar um bark aqui para ver, ó. A gente vai alterando as cores aqui e também os ícones, ó. Magenta. Então, green aqui. Religion. Deixar o modo padrãozão, né? Default aqui, tá? Mais configurações de aparência, tá? Aqui, papéis de parede, no caso. A gente poderia fazer também com o lado direito aqui do clique do mouse, ó. Personalizar. E a gente pode alterar a aparência aqui também. Está demorando para carregar, hein, cara? O que eu não gosto do... Eu não sei se o Unity não lembra se tinha isso. Mas esse arrastar e fica essa janela, cara. Eu gosto de arrastar. Não sei se vocês me entendem. Mas ir arrastando a janela em si, não só a sombra dela aqui, ó. Não curti. Eu não sei se dá para habilitar isso aí ou não. Quem é o mestre dos units aí da vida, bota aí no comentário. Mas isso aqui eu não gosto, cara. Não curti, não. XFC, se eu não me engano, faz isso também. E aqui tem alguns allpapers, cara. Sei que a galera gosta de ver e tal. Allpapers selecionados pelo team lá, né? Bonito, cara. White mode para queimar sua vista. Vamos ver esse aqui. Legal, legal. Vamos botar o... Aqui o modo mais escuro, ó. Então o modo padrão aqui, o roxão. Isso aqui é bonito. Bem selecionado, né? Toda forma é bonito, tá? Aqui o Unit Tweak aqui. Que a gente pode alterar por aqui também, ao invés aqui de cima. Tá? E o comportamento aqui também. Habilitar espaço de ambiente de trabalho. Isso aqui é ótimo, né? Pela questão... Eu achei que a maioria dos ambientes vem, né? Tipo o XFC, que é mais simplesinho, vem também. Esses workspace que a gente consegue ir alterando, né? Então... Isso é interessante para a gente jogar... Ah, eu estou trabalhando com o BS. Jogo para um workspace. Estou trabalhando aqui com desenvolvimento. Sei lá. Codificando alguma coisa. Jogo para o outro workspace. Então, isso é legal aí para manter o fluxo de trabalho, né? Então, vou habilitar o espaço de trabalho. Deixar habilitado aqui. Não vou ocultar automaticamente. Isso aqui, não curti. Então, aqui padrãozinho, né? Aqui no caso as notificações. Cabeamento e Wi-Fi, tá? O mapa de teclado que a gente pode selecionar. Botão de volume, né? Configuração de som, etc. Tá? Então, bem padrãozinho ali. Aqui todas as configurações, tá? Então, padrãozinho, né? Aqui no caso o calendário. E aqui para ligar e desligar, na verdade. Ligar não, né? Suspender ou desligar, tá? Aqui no canto esquerdo, aqui a gente já tem os offices da vida, né? O LibreOffice aqui no caso. Já está de acordo para a gente clicar aqui, tá? Eu vou abrir ele rapidamente aqui. Legal que isso tudo se integra aqui, né? Unity, isso que é o bacana. Ele se integra perfeitamente, cara. Deixar aqui. Aqui logo abaixo a gente tem a parte dos workspace, ó. Isso que eu estava falando para vocês, ó. Que eu gosto. Então, se eu abrir aqui um office aqui nessa workspace, Então, ele está aberto aqui no caso. Eu posso alterar para outro workspace, ó. Então, o fluxo de trabalho é bem interessante nessa parte. Principalmente para quem trabalha com laptop, né? Ou notebook, no caso. Então, o fluxo de trabalho fica bem bacana nessa parte aqui, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com workspace hoje em dia, né? Como eu fui muito habituado por muitos anos utilizar o i3, né? Os Windows Managers. Então, a gente meio que acaba pegando a manha ali, ó. Um macete para trabalhar com workspace, tá? Aqui é a configuração do sistema, tá? Então, a gente tem todas as configurações aqui. Tudo padrãozinho. Tudo indica aqui, galera, que o sistema, ele é bem... Umas atualizações aqui. Ele está bem enxuto, né? Não está clicando? Agora clicou. Aquele programinha... Abriu 60? Porque eu cliquei também 60 vezes, né? Aquele programinha para atualização, né? Trabalhar aí com repositórios do Ubuntu. Então, as chaves, né? Usaraves adicionais se precisar. Proprietários, no caso. E aqui as atualizações de pré-lançamento, que é para... Opção para desenvolvedores aqui. Somente para desenvolvedores, que é mais interessante, né? Para quem sabe o que está fazendo, tá? Então, padrãozinho, né? Vai demorar um pouco, porque eu também cliquei 40 vezes. Então, dá nisso. Bluetooth, tudo aqui. Tudo certinho. Só saí daqui. Aqui embaixo, a lixeira, tá? Então, não preciso falar muita coisa aqui, mas... Lixeira aqui, padrãozinho. O bom. Então, aqui em cima, ó. É o iniciar, né? Então, a gente pode clicar aqui ou usar a tecla Windows, tá? A gente vai ter... Esse menuzinho aqui. Podemos, inclusive, maximizar para toda a tela, ó. Olha que bacana. Tá? E aqui tem as categorias, ó. Dos aplicativos, né? Ver se eu consigo filtrar. Ah, aqui é o filtro, no caso. Antes aqui, se eu não me engano, essa barrinha. Essa barra aqui de cima, ela vinha aqui embaixo, né? Então, eles vão alterar. Então, eu posso, ó. Ir clicando aqui também. Para ver a lista, ó. Passas, vídeos, então... Músicas, fotos, né? Deixa eu clicar aqui, ó. Ele vem com bastante... Ó, vem o Stacer aqui já. O Transmission. Então, retiro o que eu disse. Ele vem com bastante coisa, assim. O elemento que a gente botou na instalação. Então, o Transmission aí é para trabalhar com... A parte de... Torrents, né? Shotwell aqui para imagens, né? Ele vem com bastante coisa, cara. O Remina. O VLC lá embaixo. A gente pode ir selecionando por aqui, ó. Aqui o Stacer, né? CPU. Vem informações do sistema. Esse aqui eu não lembro se veio com o Ubuntu. Acho que não veio com o Ubuntu, não. Esse aqui é do próprio Ubuntu Unit, ó. Então, a gente tem todas as configurações... Padrãozinho, né, cara? Que tá com o sistema. Um dashboard ali. A gente vai abrir o terminal rapidão aqui, porque é onde a gente gosta mais. A telinha principal do terminal. A cor tal do Ubuntu, né? Vou aumentar aqui e botar o Uname. Tá. O Uname menos A. Tá com o kernel 6.11. Como ele instalou lá na parte da instalação que a gente fez, ó. Ele já botou um kernel mais recente. 6.11. Isso significa o quê? Significa que ele roda em computadores mais recentes, né? Computadores, notebooks, enfim, tá? Ele tá com o kernel mais recente ali. E se ele tem o Htop da vida? Não, não tem, tá? Então, a gente pode instalar ou com o Snap, né? Como padrãozão Ubuntu ou com o APT, tá? Sud-Snap-Install. Htop. Bom, tá com o Snap mesmo. Ok. Demora um pouco no início ali pra abrir, como o Snap faz sempre, né? Sabe que o Snap tem esse certo problema que é a questão de... Que a gente chama de aquecimento, né? Então, a primeira vez que ele abre o software, tá? O Snap, tô falando do Snap, não o Flatpack, tá? O Flatpack trabalha de um jeito diferente, bem mais rápido, né? Que é como se fosse nativo ao aplicativo. Mas o Snap, ele tem essa questão de aquecimento. Até montar, fazer todo esse processo, ele demora um pouco, tá? Depois que ele tá aquecido, que a gente chama, a segunda vez que a gente abre, ele já vai ser bem mais rápido, né? Então, é como se fosse essa questão de aquecer mesmo, tá? Então, agora se eu fechar e abrir o Htop de novo, vai ser 200 vezes mais rápido, né? É como se fosse realmente nativo já. Porque ele tá consumindo, pessoal, 1.13, tá? Tô virtualizando, ele cai um pouco, né? Normal. Então, ele tá consumindo o padrãozinho ali dele, tá? Pra um ambiente desse que a gente tem, que é completo, como o Unity, né? Ele tá consumindo o padrão dele, tá? Tô usando 8GB de RAM aqui no caso. Questão de núcleos aqui, né? Que a gente tá simulando. Tá padrão também, né? Não tá consumindo muita coisa. Número de tasks ali, 109. Tweets, no caso, 354, tá? Então, tem bastante coisa, como a gente já sabe, né? Tem o Compi, tem muita coisa envolvida aqui, né? Pra trabalhar em cima do Unity. O próprio CSTND também consome um pouco. Então, o próprio Snap também. Então, a gente tem bastante serviço sendo executado em segundo plano, né? Então, bastante coisa, tá? Por isso que consome um pouco de memória e processamento. Por isso que quando a gente pega um Void Linux, uma distribuição que é mais simples e não usa se estender, por exemplo, e usa uma interface gráfica ou um Window Manager que é mais leve, tá? Vai ter poucos serviços executando e também, enfim, né? Poucos serviços. Quanto menos serviços, menos memória vai utilizar e menos recursos, né? Núcleos, né? E threads, enfim, vai ser utilizados, tá? Então, fica mais leve, tá? Mas, abrir um browser aqui já quebra tudo, né? Tem essa questão também. Mas, enfim, tá consumindo. Essa é a base, tá? Vamos ver só aqui, só pra descargo da memória. 1.4 aqui, tá certinho, né? Então, com o Snap List aqui, a gente tem uma lista de aplicativos sendo executados, né? Instalados, no caso, o próprio Firefox Element, o Htopic que a gente instalou, o Snap Deal e o Thunderbird, tá? Lembrando que a Canonical meio que empurra, né? Agora ela baixa os usuários a utilizar o Snap, tá? E, assim, ó. Tá errado? Não, né? Não tá errado, tá? Porque, apesar que o Ubuntu é base Debian, tá? É o sistema deles, né? Eles fazem o que eles querem. Então, eles vão utilizando o Snap, é isso, cara. O Snap não é ruim, tá? Só que ele tem essa questão, como eu falei pra vocês, de... Né? Até ele tem que aquecer primeiro o software. Então, ele é um pouco mais demorado que o Flat Pack, por exemplo, tá? Mas bem bacana, né? Bem bacana. Então, não tá consumindo muita coisa aqui. Bom, retornando aqui. Vamos botar aqui em aplicativos. A gente tem aqui, ó, instalados, né? Exibido mais 79 resultados. Vou dar até uma tela cheia aqui pra nós. A gente tem bastante coisa aqui, cara. Galera, eu não curto muito, ó, aqui por categoria, né? Eu não curto muito esse modo... Vou botar tudo aqui. Esse modo assim, tá? Com os aplicativos jogados, no caso. Ele fica muito bagunçado. Isso é uma questão de gosto, né? Então, aplicativo jogado, assim, eu fico... Cara, não sei. Eu não curto. Eu prefiro estar em categoria bonitinho e selecionar. Mas, nesse caso aqui, jogado, tipo, o Gnome também faz. Apesar que a gente pode botar em grupos, né? No Gnome. Dessa forma aqui eu não curto, cara. Não gosto de jeito nenhum. Mas, assim, como eu havia falado, ele vem com um software ou outro. Mas não é umas coisas absurdas, não, tá? Ele não é bloat... Tá longe de ser bloat, tá? Tem distribuições que é bem mais inchadas que isso aqui, tá? Então, ele não é tão bloatado, não. Tem alguns aplicativos ali necessários, né? Pra execução. Então, ele tá... Tá interessante, tá? Ele não tá... Tá usável, no caso, né? Esse é o S-S-Release. Olha lá, Ubuntu. 24.10. Oracle Oriole. E estão as informações aqui, tá? Então, bem legal, né? E, assim, ó. Foi uma review mais simples, né? É a primeira vez que eu vejo também o sistema. Eu achei interessante, tá? Não achei uma distribuição ruim, não. Ainda mais que ela tenta... Ela tem uma finalidade em mente, que é trazer o Unity, né? Manter o Unity pra galera que curtir o Unity. Então, tem uma finalidade. Ainda mais agora que é um flavor oficial do Ubuntu, tá? Se torna oficial. Tá endossado pelo Ubuntu. Então, eu achei bem interessante, né? Manter esse projeto. É a mesma coisa que o Trinity, né? Quem lembra do KDE versão 3X lá, aquela mais antiga? O Trinity, ele visa manter esse KDE antigo ainda em desenvolvimento, né? Que é o Trinity Dash Tops. Então, é um projeto que também tem uma finalidade. Esse aqui também tem uma finalidade. Bacana, tá? Pra quem gosta do Unity, tá aí, ó. Então, a distribuição aí pra você vir utilizar. Não esqueça meus cursos. É aqui, jeff.com.br. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. E fui. Tchau.